Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não vai embora Não sai daqui Não vai embora Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Meu coração Meu coração Respirro Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Consolador Meu coração Meu coração Chora Chora Quando não está aqui Consolador Morar 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 em mim Sinto Sinto um vazio quando estou Longe Longe de ti Longe de ti Longe de ti O Senhor O Senhor Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Muitos verão Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança Pois receberá como recompensa O maior troféu Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção Da minha história Ele assumiu Na galeria Dos vencedores Reservou pra mim Um lugar Vitórias e conquistas Me fez Alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo Da minha história O encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais A glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste Eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre Eu abraçar Mais o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo O resumo da minha história O encontrar O encontrar O maior troféu é saber Que um dia No corão celeste Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo 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 Eu irei cantar O maior troféu O maior troféu é saber O meu nome está escrito lá E quando os portais A glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No corão celeste Eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre Eu abraçar Mais o maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais A glória se abrirem Ter a certeza que Deus Irá me chamar O maior troféu O maior troféu O maior troféu O maior troféu Eu irei cantar Quando o meu Mestre Eu abraçar Eu abraçar Quando o meu Mestre Eu abraçar Quando o meu Mestre Eu abraçar 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 Adora o Senhor Adora o Senhor Quando tudo está bem É fácil cantar Quando nada falta É fácil adorar O selene está cheio É fácil ficar Animado É muito fácil amar Quando a gente É amado Mas é preciso Aprender É preciso aprender Que não tudo é bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a ingratidão Vem a ingratidão Vem com esse amor Mas até nessas horas O que você faz? Adora o Senhor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Ai a Ele louvor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Ai a Ele louvor Se você for pra paz Se você for pra paz Te adorar A prova vai passar O louvor O louvor Os céus e as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Mesmo na dor Já adorou Paulo e Silas Eram o louvor A terra temeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal O mal não resiste O louvor Elogio Mas é preciso aprender Que nem tudo é bonança É Jesus Vem a hora da dor E a desesperança Vem a ingratidão Sim, meu Deus Vem o desamor Mas até nessas horas O que você faz? Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Ai, a Ele louvou Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Ai, a Ele louvou Se você não vai te adorar A prova vai passar O louvor Mão dos céus E as cidades Mão bem podem entrar Mesmo na dor Já adorou Paulo e Silas Era um louvor Até rato meu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu O louvor Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Lá em cima comigo, vai Mas até rato meu Escuta a dor Já adorou Pode ser O rei se alegrava O mal não resistiu O louvor O mal não resistiu O mal não resistiu Louve ao Senhor Olha Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Me mandaram Para a terra De Odebar Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração Havia Uma esperança O rei O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia Vai chegar E a parruagem do rei Na cidade vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me assaltar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber E vão ter que saber Que fui convidar o fim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquecer Oh, agora eu quero Deus Ele vai cumprir o que Ele prometeu Na tua vida Ele é Deus Ele é Deus Mas no meu coração Mas no coração havia Uma esperança O rei pra meter Não se esquecer De mim E aí Eu sei que esse dia Vai chegar E a parruagem do rei Na cidade você vai ver Entrar Pra te buscar Você vai se assentar A mesa do rei O poder A mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que fui convidar o fim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Você teve que lutar E a sua vida Eu vou ter que lutar É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Levanta as mãos comigo Eu vou ter que lutar Confirma! A mesa do rei Eu vou ter A mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que foi convidado Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Não se esquece Não se esquece Não se esquece Você quer Deus O resto é pra alma, irmão Manda comigo bem forte Manda comigo bem forte O tempo você olha Você olha, você pede Você chora E o milagre não aconteceu Não se esquece Não se esquece E o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe Está se repetindo com você A mesma história que aconteceu Com Daniel O anjo O anjo vinha trazendo a resposta Os inimigos me impediram de passar Ele voltou pro céu E aí? O Senhor mandou Contra toda a potestade Que impedia o anjo passar Ele está passando aqui O Senhor, mais uma vez A batalha do arcanjo Pra fazer passar o anjo E te abençoar Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada tramejante do arcanjo Hoje vai cortar, vai destruir cadeias Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral E outra vez o mesmo arcanjo A luta vai descer E o anjo vai descer aqui O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí do inferno sem pureza A batalha e essa benção não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra jeová, ter um escolhido Perder uma luta é inadmissível É inaceitável O milagre, meu irmão Na tua vida hoje é inevitável Levante as mãos pra confirmar Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai cortar, vai destruir cadeias Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Levanta as mãos assim em direção a tua casa Vai profeta Levanta as mãos em direção a tua casa Vai acontecer, milagre lá O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí do inferno sem pureza A batalha e a estremeza não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar O anjo vai descer aqui pra te abençoar Aí acontece assim Tem que acontecer, o anjo vai descer aqui pra te abençoar O anjo vai descer aqui pra te abençoar Mesmo que aí do inferno sem pureza A batalha e a estremeza não impedirá Aí vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar 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 Aleluia! 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 Pra ele é nada, que lá na cruz se entregou, por nossa causa, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem é ele? E as trevas só mostram seu rosto, até ele chegar, e a tristeza salta de alegria, quando ele está presente, agindo no recinto, pra lá e pra cá. Quem é ele? Que o mais fraco entre os fracos, com ele é mais forte, que nunca perdeu pra ninguém, nem mesmo pra morte. É o Criador da criação, é a água e também é o pão, é o Filho de Deus esperado, é o Leão. É o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim, o Cristo coroado, o que morreu por mim. Imperador da terra, o Leão da igreja, o que entra na guerra pra lutar, boa peleja. A porta, a água, o pão, a solução, o que recebe como cheiro a tua adoração. O Governador de tudo, o Rei de Israel, o grande que não falha e que não erra, é o Leão. Próspen-se diante daquele que o globo-terro reconhece como seu Criador. Ajoelhem-se diante daquele que subsiste de eternidade em eternidade. Federem o Filho de Deus, adorem ao Cristo ressuscitado. Sejam criados pela sua misericórdia e temam a sua justiça. Estejam de atalaios encheando, pois não sabéis nem o dia e nem a hora em que ele é de vir. Não olhem para trás, pra cima e na direção. Pois na primeira vinda ele veio como Cordeiro, mas na segunda vinda ele virá como rei, como leão. Rei! Exaltado, magnificado, coroado, adorado, grande, poderoso e forte. Filho do Altíssimo que desceu ao abismo e tomou a chave do inferno e da morte. O que era, o que é e o que sempre será, cabeça da igreja, o leão de Judá. O alvo, o homem, o princípio e o fim. O princípio coroado, o que morreu por mim. Imperador da terra, o leão da igreja. O que entrar na guerra pra lutar tua peleja. A porta, a água, o pão, a solução. O que recebe como cheiro a tua adoração. Governador de tudo, o rei de Israel. O grande que não falha e que não erra. A porta, a água, o pão, a solução. O que recebe como cheiro a tua adoração. Governador de tudo, o rei de Israel. O grande que não falha e que não erra. É o leão. 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 Nada comigo. Química de Deus É tão perfeita Solta a voz. Transforma, evolui E eleva o nível Envio o antes Se encanta com o depois Se pergunta como foi Que aconteceu O impossível O carbono Em alta temperatura Se transforma no quê? Se transforma em um ninho do diamante Pois a química de Deus Deus tem esse efeito Faz quem nunca teve brilho Ser a joia mais brilhante É incrivelmente lindo o que Deus faz É incrivelmente lindo o que Deus faz Normalmente não existe explicação O carbono para ser cristalizado O carbono para ser cristalizado Fica superaquecido No calor de um vulcão E a transformação? A transformação em nós é diferente O que acontece Ela sempre causa Mas é preciso Mas é preciso sofrer a metamorfose Pois é de lutas e provas que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o necta se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta Rompe o casu Toma no céu O escravo se transforma em governo O país inteiro agora é como o céu Para uma transformação tão grande assim E assiste o nome É química de Deus É química de Deus Acende o vulcão Aquece o carbono Quem no milagre santo lhe transforma em diamante É química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível para transformar você Na joia linda mais brilhante Levanta as mãos comigo É química É química É química de Deus Que faz o elo do carbono diamante É química É química É química de Deus Que fez você A joia linda mais brilhante Dá um grito pra Jesus Vaga comigo mais uma vez É incrivelmente lindo O que Deus faz Normalmente não existe Explicação Explicação O carbono para ser cristalizado Fica superaquecido No calor de um vulcão E a transformação, Louvi A transformação em nós É diferente É diferente O que acontece Solta a voz Fala sempre Vai Mas é preciso sofrer a metamorfose Pois é de lutas e provas Que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o necta se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta O filca azul voa no céu O escravo se transforma em governo O país inteiro A glória por seu Senhor Para uma transformação tão grande Assim existe o nome É química de Deus A química de Deus Aquece o coração Aquece o amor E no milagre santo Ele transforma em diamante A química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz um impaciga Para transformar você Na joia linda mais brilhante Levanta as mãos com a miglô É que É que É que Faz o elo do carbono Diamante É química É química É química Que fez você a joia linda Mais brilhante É química É química É química De Deus Que faz o elo do carbono Diamante É química É química É química De Deus Que fez você a joia linda Mais brilhante A joia linda É diamante A joia linda Mais brilhante Cadê as joias lindas Do Senhor? Cadê? 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 O diamante O diamante O diamante O diamante O diamante Você vale mais O diamante O diamante O diamante O diamante O diamante Quem é ele Que o mais forte Até ele chegar Até ele chegar E a tristeza Salta de alegria Quando ele está Presente agindo no recinto Pra lá e pra cá Quem é ele Quem é ele Que o mais fraco Entre os fracos Com ele é mais forte Que nunca perdeu Pra ninguém Nem mesmo Pra morte É o criador Da criação É a água E também é o pão É o filho de Deus esperado É o leão É o alfa O ômega O princípio E o fim O Cristo coroado O que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entra na guerra Pra lutar Boa peleja A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo O rei de Israel O grande Quem não falha E quem não erra É o leão Próspere-se diante Daquele Que o globo-terro Reconhece Como seu criador Ajoelhe-se diante Aquele Que subsiste De eternidade Em eternidade Vederem o filho De Deus Adorem ao Cristo Ressuscitado Sejam gritos Pela sua misericórdia E temam a sua justiça Estejam De atalaios E jando Vós não sabéis Nem o dia Nem a hora Vem que ele Não olhem para trás Pra cima É a direção Pois na primeira vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda Ele virá como rei Como leão Rei Exaltado Magnificado Coroado Adorado Grande Poderoso E forte Filho do Altíssimo Que desceu ao abismo E tomou a chave Do inferno E da morte O que era O que é E o que sempre será Cabeça da igreja O leão de Judá O alvo O homem É o princípio E o fim O princípio Coroado O que morreu O homem Imperador da terra O leão da igreja O que entrar na guerra Pra lutar Tua peleja A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo O rei de Israel O grande O grande Que não falha E que não erra A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo O rei de Israel O grande Que não falha E que não erra É o leão 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 Não sei porquê Tu me amas tanto assim Apaguei minha história Me afastei Do teu jardim Bedia água Ninguém me dava de beber Sentia fome Assistia Minha alma Valecer Por isso que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Te procurei Eu te procurei Que bom filha que te encontrei Por isso aqui no céu dei Uma linda festa Não fala assim Senão eu choro Seu gesto é maior que toda Compreensão Eu só te adoro Do seu valor Pra fazer valer a pena Só o Senhor Pra ter tamanha explicação Não és mais Não és mais uma tragma perdida Eu só te adoro Decidi Por isso aqui no céu Por isso que desci do céu Eu só te adoro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Não sou mais uma tragma perdida Teu amor Teu amor iluminou Revirei Revirei o mundo inteiro Tu és meu dono Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Consumada está O homem foi levado ao paraíso Em outro nível Em outro nível, outra dimensão Ouviu falar palavras indizíveis Segredos escondidos que não desceram os corações O apóstolo escreve em sua carta Que é mistério como aconteceu Se foi dentro do corpo ou em espírito Que ele foi levado até a presença de Deus Imagine a emoção Imagine a emoção Glória 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 A emoção A emoção A emoção A emoção A emoção Eu não tem conhecida A emoção Bio Glória, Ele é santo Glória, poderoso Glória, é perfeito Glória, majestoso Glória, invencível Glória, Deus tremendo Glória, para sempre Glória, glória, glória Glória, quando a face do cordeiro então se revelar Quando as portas se abrirem e a igreja entrar Quando o céu títrio poderoso tremer os umbrais Quando a fumaça de Isaías revela sua paz Quando os laços se prostarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorou Eu vou adorar Glória, quando a face do cordeiro então se revelar Quando as portas se abrirem e a igreja entrar Quando o céu títrio poderoso tremer os umbrais Quando a fumaça de Isaías revela sua paz Quando os astros se prostarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorou Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Adorar, adorar como ninguém nunca, nunca adorou Eu vou adorar Eu vou adorar Adorar, 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 adorar Eu vou adorar Eu quero ver Eu quero conhecer Eu quero conhecer O terceiro ser O terceiro ser Eu quero conhecer Eu quero conhecer Aleluia Aleluia Obrigado.